e aí e aí e aí e aí sabe galera beleza estamos aí de novo alto em bom som trazendo aí a atualização do marcopolo g4 1150 na versão 1.31 o ônibus foi atualizado não foi atualizado por mim esse ônibus achei no grupo do facebook atualização dele estou passando aí pra vocês beleza única coisa que eu atualizei nele foi o parque de skins que eu tinha feito anteriormente para esse carro aqui umas skins brasileira beleza os créditos vou deixar tudo na descrição do vídeo é é do fabiã espinzola e também do coringa também deixando os créditos da galera e meus créditos das skins vou estar deixando também atualizada na versão versão 1.31 para vocês também tá baixando é um carro aí né que muitos tava esperando aí para poder ter atualizado na versão 1.31 foi atualizado tá aí carro show de bola para todo mundo jogar e se divertir o mod free para todos baixarem beleza ele tá na concessionária scania é a gente vai dar uma voltinha até no termo viário para você ver que tá funcionando belezinha de boa de boa perfeitamente beleza então vamos lá dar uma voltinha aqui no g4 é um vídeo bem rapidinho aí para a gente tá aí vendo aí o mod tá funcionando normalmente beleza aí e e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL free aí eu vou eu venho trazer aqui pra vocês beleza o mod é que foi atualizado na versão 1.31 eu vou ficando por aqui até os próximos vídeos que vem por aí até lá um beijo no coração de todos todos e fui